Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Eu trabalho na área de saúde mental, sou psicóloga e trabalho com redução de riscos e danos Então, eu gostaria de lembrar um pouco que o Sistema Único de Saúde foi criado em 1990 E a redução de danos veio, nasceu junto com ele aqui no Brasil Porém, ele veio como um dispositivo pensando na implantação da humanização do atendimento de usuários Levando em conta alguns princípios de universalidade, equidade e integralidade no atendimento Porém, se nem no próprio atendimento da saúde de pessoas que não têm problemas com o uso de drogas O Sistema Único de Saúde ainda não atende e não consegue preconizar esses princípios Então, a redução de danos teve esse início Depois eu vou apresentar isso, tá gente? Veio com essa ideia de humanizar esse atendimento Porém, na década de 2000, 2003 a 2006 Muitos serviços ONGs já tinham se fortalecido para atender aos usuários de substâncias Contudo, esses serviços foram meio que desmantelados Não recebiam fomento para continuidade E poucas ONGs conseguiram resistir a esse desmantelamento do serviço de redução de danos Então, elas se fecharam A universalidade, a integralidade e a equidade não se manteve no atendimento de usuários de substâncias Mas, em alguns, nos últimos dois anos A gente percebe que houve Algumas ONGs ainda se mantiveram Por exemplo, o Centro de Convidência de Lei em São Paulo Realizando trabalho na Cracolândia Tudo bem, é importante a gente realizar um trabalho na Cracolândia Com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social Mas também é importante a gente lembrar O quanto que o significado do uso daquela substância É importante para o indivíduo E como que a gente vai se pautar nesse atendimento A ideia de construir juntos uma metodologia é muito importante Então, esse trabalho de construir junto com usuários Vem sendo realizado pelo Centro de Convidência de Lei Baseado em projetos que são realizados por conta de financiamento Principalmente do Ministério da Saúde, da União ADC e da Unesco Bom, então, quando a gente pensa em falar do significado do uso de substâncias Com usuários A gente vai partir de um pressuposto Que a gente vai encontrar diversos significados Contudo, a gente não vai levar só em conta A questão do uso de substâncias apenas para a população menos favorecida Então, ontem o Edward, na sua fala, comentou que a população encarcerada Acaba não tendo esse acesso à integralidade e ao atendimento Enquanto que as organizações não governamentais mantêm só o trabalho de redução de danos Apenas com a população mais carente A gente está trazendo um pouco essa temática da redução de danos Pensando em toda essa política de drogas No sentido de, bom, se houver descriminalização da cannabis ou de outras drogas O quanto que é importante a gente trabalhar na perspectiva de redução de danos E dos riscos e danos associados ao consumo de substâncias Então, quando a gente pensa na atuação só com a pessoa que está lá na Cracolândia A gente não está pensando nos princípios do SUS Que seria esse de universalização do cuidado Então, eu gostaria só de mostrar um pouquinho para vocês O quanto que a gente vem tentando trabalhar por outros aspectos também na redução de danos Pensando em usuários de substâncias que muitas vezes se encontram em vulnerabilidade Porém, não vulnerabilidade financeira Mas também vulnerabilidade dos locais onde frequenta Em São Paulo, por exemplo, a gente tem a lei que foi implantada em 2010 Que todas as baladas deveriam ter bebedouros E que hoje em dia, já está em 2013, que isso não acontece Então, a atenção ao ambiente é um fator muito importante também Para a gente pensar a estratégia de redução de danos Pensando aqui, o indivíduo tem direito ao uso de drogas Ele também vai ter direito a ser cuidado em relação a esse uso Então, não depende da sua condição financeira ou do seu status social Sim, desse direito de utilizar e de ser cuidado Eu vou mostrar para vocês, então Como uma proposta que vem sendo realizada desde 2010 Com financiamento do Ministério da Saúde, da UNEDC e da UNESCO Um projeto que trata de redução de danos para usuários de substâncias na cena eletrônica Que é uma cena, é um contexto que utiliza muita substância Mas que também não é visto porque não tem uma condição desfavorável Não é a Cracolândia Então, eu vou só apresentar um pouquinho para vocês Um projeto que a gente vem realizando E que eu acho que pode ser uma nova estratégia Pensando que o SUS preconiza o atendimento universal Mas nos eventos públicos financiados pelo município, pelo governo Como a virada cultural, não se tem um minuto de redução de danos Então, a gente viu ano passado lá em São Paulo Que na virada cultural a Santa Casa de Misericórdia Que fica próximo ao centro Teve que abrir uma ala só para atender as pessoas que tomavam um vinho químico Por quê? O Kassab proibiu os ambulantes de venderem álcool Só que muitas pessoas trouxeram vinho químico produzido em casa Não sei como foi E a Santa Casa teve que abrir uma ala no pronto-socorro só para atender esse pessoal Se existisse um stand, informações sobre o uso de substâncias Ou até mesmo um acolhimento Talvez não precisassem que essas pessoas chegassem ao atendimento público Que já é sobrecarregado e ficou um pouco pior Então, eu vou só apresentar um pouco para vocês esse projeto que a gente vem desenvolvendo Então, o Respire, ele tem como objetivo estimular a reflexão O autocuidado e o conhecimento sobre o uso de substâncias nos contextos de festas Para justamente a gente tentar que os usuários, em momentos de vulnerabilidade Se contaminem com doenças transmissíveis, como HIV, hepatites, até mesmo tuberculose E qual que é a metodologia que a gente tem feito? A gente promove capacitações de pessoas que têm interesse em fazer esse trabalho com a gente As capacitações são realizadas periodicamente E nós entramos em contatos com festas Claro que hoje em dia a gente iniciou com a cena eletrônica Que foi um projeto que foi financiado Mas a nossa ideia é ampliar para outros contextos de festas Bom, esse stand, ele tem sempre pessoas que são ativistas e redutores de danos Nós realizamos o acolhimento das pessoas que estão em situação vulnerável na festa Então pessoas que às vezes apresentam algumas bad trips Às vezes ingerem alguma substância e acabam não se sentindo muito bem Nós entregamos folders com informações sobre o uso de substâncias O kit sniff, que é algo um pouco polêmico, mas que a gente já vem utilizando há alguns anos Que é um kit, que nós só entregamos esse kit mediante uma conversa com a pessoa que vem retirar E nesse kit tem uma plataforma de metal Tem um canudo de silicone para que o indivíduo evite o compartilhamento Quando for fazer uso de cocaína Tem também um cartão com indicações sobre vacinas contra hepatite B E também tem um preservativo E tem um bloco com cinco folhas Que tem indicações para o usuário, para ele se alimentar, para ele tomar água Para ele escolher qual é o melhor momento de fazer uso da substância E nesse bloquinho tem cinco folhinhas para ele destacar Justamente para que ele não compartilhe o canudo que ele recebeu com outras pessoas Outra coisa que nós fazemos é justamente a entrega de... A projeção de vídeos de redução de danos Para que os usuários da festa utilizem essas estratégias Também realizamos palestras e debates dentro dos próprios festivais de música eletrônica E disponibilizamos água, pirulito e áreas para descanso Eu não vou continuar porque acabou o tempo Mas eu gostaria muito de dizer o quanto que essas estratégias Que são políticas públicas não são utilizadas E o quanto que elas deveriam ser utilizadas Para que as pessoas possam ser capacitadas E todas possam disseminar o autocuidado em relação ao uso de substâncias Só vou mostrar umas fotos das ações Então essa foi uma ação juntamente com o coletivo Balance e o Balanceará na Bahia Que são coletivos que realizam esse trabalho também O debate realizado no festival O debate sobre o filme Cortina de Fumaça Que a gente conseguiu levar para a Universidade Federal de São Paulo Uma ação que a gente teve lá Três paradas cardiorrespiratórias por uso de inalantes Uma coisa que ainda não está sendo vista Uma ação que foi feita no Parque do Birapuera No Festival Mundial da Paz Justamente a ideia é sair do contexto só de festa E poder levar esse tipo de informação para outros contextos Esse é o nosso material distribuído Que grande parte dele a gente construiu junto com o coletivo Balance E esse é o nosso folder Que a gente passa esse tipo de informações Para evitar o compartilhamento de substâncias, de insumos Esse é o folder novo Ele é um joguinho daquele de abrir e fechar Que a pessoa escolhe o desenho da droga E vai ter lá as dicas de redução de danos E aí só para finalizar O quanto que a gente tem percebido Que a importância da atenção ao ambiente Ela é fundamental Se você frequentar clubes noturnos Onde tem jovens utilizando substâncias Por exemplo, êxtase E o ar-condicionado Não comporta aquele tipo de temperatura dentro do ambiente Se a gente pensar em colocar um ar-condicionado mais potente O indivíduo pode ter a probabilidade de não passar tão mal Quanto ele passaria passando calor E tendo que correr o risco de ter hipertermia E é justamente essa relação ética Que a gente estabelece com os usuários É que faz com que eles conheçam mais o nosso trabalho E realmente disseminem entre os pares E evitem que outros amigos passem mal Bom, e como o Bruno Ramos disse ontem Que a proximidade do discurso Entre os usuários e as pessoas que estão trabalhando Com redução de danos É o que faz a grande diferença no nosso trabalho Muito obrigada 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 Obrigada.